Bom dia, gente! Gente, tive que sair às pressas. Comprar os puxadores do armário. Pensa no sol quente. O sol tá quente. Olha as meninas, uma opção maravilhosa. Quando vocês não tiverem tempo de arrumar o cabelo, você junta ele todo atrás. Junta tudo atrás e põe um chapéu. Pronto. Tá arrumada. Mas não é? É. Até que não sujou muito, não. Tô pintando os armários. Larguei tudo lá e vim comprar os puxadores. Quando eu voltar, eu dou a segunda mão nas portas. E é isso. Esqueci de passar o protetor. São 10h15 da manhã. E o sol tá rachando de quente. E eu tô cansada, gente. Ai... O povo acha que aqui é depósito de lixo. Ai... Acho que eu pudesse me transformar uma em três. Pra eu dar conta de tudo. Mas não posso, tá? Ai... O cheiro da tinta, mesmo com a máscara... O cheiro da tinta tá acabando comigo. Depois eu gravo mais alguma coisa, gente.